Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 11 de agosto de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Prefeito lança pacote tributário para fomentar cidadania fiscal e desenvolvimento de Uberlândia. Vem aí a terceira caminhada Servidor em Movimento, em celebração aos 135 anos da cidade. E ainda a Prefeitura terá expediente segunda e terça-feira, exceto para serviços essenciais. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Em mais uma ação para fomentar a cidadania fiscal e o desenvolvimento de Uberlândia, o prefeito Odelmo Leão anunciou ontem o envio para a Câmara Municipal de quatro projetos de lei que vão estabelecer o programa de recuperação fiscal chamado de Refim Zera Tudo. O Refim Zera Tudo contempla refinanciamentos de débitos com a Prefeitura, Demai e Futel e remissão de dívidas sobre taxas específicas cobradas pelo município durante a pandemia de Covid-19. Nos refinanciamentos serão oferecidos descontos sobre multas e juros, além da possibilidade de parcelamento para pessoas físicas e jurídicas. Já o projeto de remissão propõe a remissão de dívida de quatro taxas cobradas pelo município entre 24 de março de 2020 e dezembro de 2021. São elas licença para funcionamento, licença para funcionamento em horário especial, de publicidade e de uso e ocupação do solo nas vias e logradouros públicos. Lembrando que a entrada em vigor ainda depende de aprovação da Câmara Municipal. Saiba mais detalhes sobre os projetos de lei no portal da Prefeitura. Atenção o servidor! Caminhada do servidor em movimento está chegando. Para celebrar os 135 anos de Uberlândia com os servidores, a Secretaria Municipal de Administração vai promover, no dia 19 de agosto, a terceira edição da tradicional caminhada. O evento será no Parque do Sabiá a partir das 8 da manhã. Antes do percurso de 5 quilômetros, haverá alongamento e aulas de dança sob orientação dos profissionais de educação física da FUTEL. Para os 150 primeiros servidores que chegarem ao local, será entregue uma camiseta temática do evento. Participe! Agora vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Essa é a capa de chuva da Ana, mas podia ser da Cláudia, da Valentina. Ela, óbvio, protege da chuva e também serve para compor aquele look. Mas também é uma capa da invisibilidade, porque às vezes a Ana não aparece na escola. É porque ela é uma dentre quatro garotas que falta aula por não ter absorvente. Por isso, a Prefeitura lançou o programa Cuidado Íntimo. Ele garante acesso a absorventes para alunas da rede municipal inscritas no Cade Único. Esse programa promove a saúde menstrual e garante que isso não seja mais um problema para que nenhuma garota falte à aula. Berlândia está enorme, mas cuidar das nossas meninas deixa nosso coração bem grandão. Devido ao feriado de Nossa Senhora da Abadia, a Prefeitura de Berlândia e autarquias não terão expediente na próxima segunda, dia 14, e terça, dia 15. Desse modo, apenas os serviços essenciais serão oferecidos. No portal da Prefeitura, você confere o cronograma completo. Quatro novas feiras livres estão disponíveis para a população a partir desta semana. Agora, toda terça, tem feira das duas e meia da tarde até as dez da noite no bairro Alvorada e toda quinta, no mesmo horário, no bairro Pampulha. Neste fim de semana, também terão início dois espaços para comercialização de hortifrutis. No Shopping Park, todos os sábados, a feira vai das cinco e meia da manhã até as duas da tarde. No mesmo horário, aos domingos, a Feira Livre acontece no bairro Novo Mundo. Acesse o portal da Prefeitura para conferir a lista completa e endereços das mais de 60 feiras livres de Berlândia. A edição de hoje fica por aqui. Retornamos na próxima quarta-feira. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Ares. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Matheus Queiroz. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Cariman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.